Embora Luana Eu que deixei a minha vida de vaqueiro Fui pra cidade ficar perto de você Mas agora você diz que tem outro que é pra mim te esquecer Lá no sertão eu deixei meus trais de couro Sela, chapéu, minha perneira e meu jibão E meu cavalo, alazão, eu troquei por anusão Eu que deixei a minha vida de vaqueiro Fui pra cidade ficar perto de você Mas agora você diz que tem outro que é pra mim te esquecer Lá no sertão eu deixei meus trais de couro Sela, chapéu, minha perneira e meu jibão E meu cavalo, alazão, eu troquei por anusão Em vez de você ficar pensando nele Porque você não pensa em mim Em vez de você ficar chorando por ele Porque você não chora por mim Eu que deixei a minha vida de vaqueiro Fui pra cidade ficar perto de você Mas agora você diz que tem outro que é pra mim te esquecer Lá no sertão eu deixei meus trais de couro Sela, chapéu, minha perneira e meu jibão E meu cavalo, alazão, eu troquei por anusão Eu que deixei a minha vida de você Mas agora você diz que tem outro que é pra mim te esquecer Lá no sertão eu deixei meus trais de couro Sela, chapéu, minha perneira e meu jibão E meu cavalo, alazão, eu troquei por anusão Em vez de você ficar pensando nele Porque você não pensa em mim Em vez de você ficar chorando por ele Porque você não chora por mim Em vez de você ficar pensando nele Porque você não pensa em mim Em vez de você ficar chorando por ele Porque você não chora por mim Música 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 Música